vocês a respeito disso. Gente, olha só esse caso. Num intervalo de uma hora e meia, aconteceram dois acidentes no espaço de 200 metros na SP75 e você vai acompanhar o primeiro caso. O primeiro acidente aconteceu por volta das nove e meia da noite, Pista Norte, que acabou acontecendo. Segundo a vítima, que pilotava uma moto, ele entrou na pista 2 para alcançar a alça de acesso que vai para o bairro Itaici. Quando, de repente, o veículo que está à frente freou, ele freia também, mas o gol que vinha logo atrás não parou, não conseguiu frear. O acidente acabou acontecendo. Ele foi socorrido pelo corpo de bombeiros de Indaiatuba até o UPA, lá no Jardim Morada do Sol, com ferimentos leves. A polícia rodoviária esteve no local, mas o motorista do gol que atingiu o motociclista na traseira não quis fazer o teste de etilômetro. Consequentemente, já foi em curso no artigo 165. Todo acidente de trânsito hoje, as partes são obrigadas a... Não obrigada não, elas têm que fazer. Mas se não fizer, já entra em curso em um dos artigos e vai responder por isso. Tá certo? Daqui a pouquinho, nós vamos trazer um acidente que aconteceu uma hora e meia depois, a 200 metros de onde estamos. Com as imagens dele e neném da nossa equipe na noite de sexta-feira, Rubinho Queiroz, SP75, aqui, Pista Norte, Indaiatuba, Campinas, para o programa do Rubinho. Muito bem, gente. É um negócio absurdo, né? Esse caso, a pessoa está dando sinal, vai entrar, o carro da frente freia, o cara da moto teve que frear, estava numa distância, o gol que vinha logo atrás deu a pancada. Isso quer dizer que não estava numa distância segura para frear. Aí bate. Agora é obrigatório, se envolveu no acidente, fazer o bafômetro, teste de etilômetro. Quando você se nega a fazer, você não precisa fazer. Só que daí você já entra no artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Vai sobrar um nabo muito grande, ah, mas eu não fui preso, tá tudo bem. Só que o que você vai gastar é muita coisa. Então é só não beber. Acidentes e incidentes acontecem. Mas você está embriagado ou porque tomou, porque sabe, para a pessoa negar fazer o negócio, porque estava daquele jeito. Vocês concordam comigo? Porque se não bebeu, não, vamos fazer já, pá. E resolve a respeito disso. Bom, esse acidente foi nove e meia da noite, mais ou menos, de sexta-feira. Uma hora e meia depois. E a poucos passos dali, é poucos passos. Olha o que aconteceu. Como nós dissemos... E aí? O que é isso?